Bom, o Brasil ainda tem muitos assalariados, felizmente tem muitos funcionários públicos. É época de receber o décimo terceiro, é época de botar as contas em dia, fazer uma provisão para pagar no ano que vem o IPTU, IPVA, matrícula de escola de filho. Enfim, juntar um dinheirinho para as férias às vezes, não é bom que a gente saia gastando todo o décimo terceiro. O melhor é até que boa parte desse dinheiro fosse economizado para pagamentos futuros. Mas o Natal é inevitável, é inevitável porque dia 25 de dezembro todo ano a gente tem. E a celebração do Natal, não só pela reunião da família, dos amigos, está na troca de presentes. Por causa daquele ato simbólico dos chamados três reis magos, simpaticíssimo, que no nascimento do Cristo foram lá e levaram presentes para celebrar esse momento. Então faz parte da tradição ocidental, especialmente, a troca do presente na data de 24 de dezembro, 25 de dezembro, ou 6 de janeiro, dependendo do país. E é muito bom, é uma alegria, principalmente para as crianças, elas têm essa expectativa de ganhar um presente. Mas no caso dos adultos, hoje em dia, o melhor que a gente faz é usar aquela técnica do amigo oculto no Rio, que chama amigo oculto no Rio, amigo secreto lá em São Paulo. E hoje em dia tem uma coisa mais divertida ainda, que é você fazer o chamado roubamonte. Você compra o presente sem identificar quem vai ganhar. Tem que ser um presente neutro, uma coisa de utilidade para um casal, por exemplo, para homem e para mulher, que possa servir a gregos e troianos, homens e mulheres, de diferentes facilidades. Você embrulha esse presente, bota ali na árvore, em algum lugar, e faz uma lista das pessoas que vão ganhar, sorteia a lista. Então a primeira pessoa que é sorteada vai lá e pega o presente. Quando traz o presente, a árvore mostra para todo mundo e esse é o presente dele. Só que o segundo vai lá e pega um presente da árvore, ou pode pedir roubar esse presente do primeiro, leva o presente do primeiro. O primeiro volta à árvore e pega de novo um. O terceiro pode ir lá na árvore e pegar um presente, ou então roubar dos dois primeiros. O que for roubado, volta à árvore e pega mais um presente, abre e todo mundo vê. E assim por diante, é claro que o último sorteado sai ganhando, porque ele pode escolher o presente de todo mundo, ou então ir lá na árvore e pegar o último que vai ficar disponível. É uma coisa muito divertida, você pode definir o valor máximo desse presente, também é um valor mínimo, é uma brincadeira gozada, engraçada, todo mundo participa, tem que ter o espírito da brincadeira, ninguém pode brigar com o outro porque foi roubado o seu presente, tem que desapegar, como se diz, e aproveitar para criar um Natal de alegria e uma esperança do Ano Novo melhor.